Já te mandaram fazer sabão? Não, vou te mandar hoje então, vou te mandar fazer sabão pra você poder acabar com as suas espinhas, principalmente aquelas espinhas assim que ficam no braço, nas costas, sabe? As meninas e os meninos na adolescência costumam ficar com bastante espinha, principalmente os meninos nesse caso. Eu falo porque eu tenho um menino aqui em casa que fica com o braço carregado de espinha e a gente tem que estar sempre cuidando pra não crescer demais, pra ela não se multiplicar, porque as espinhas tendem a se multiplicar na adolescência e essa dica é super boa, esse sabão é maravilhoso e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas primeiro, olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Já começa a me dar aquele like bonito? Começa a me dar aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e se é novo ou nova por aqui, se inscreve pra receber todas as atualizações. E a dica de hoje é um sabãozinho, como eu já tinha dito, é esse sabãozinho aqui, ele fica lindo de maravilhoso, muito bonito, não porque é um sabão caseiro, você vai fazer um sabão em casa, assim, você na verdade vai misturar dois ingredientes em casa e conseguir esse sabãozinho que vai te ajudar muito a combater as espinhas. Então, sem mais delongas, bora pro passo a passo? Você vai precisar de um sabão ou um sabonete de coco de 100 gramas, pique ele em cubinhos, porque vamos derretê-lo em banho-maria. Como fazer isso? Coloque um recipiente metálico no seu fogão com um pouco de água dentro. Em seguida, pegue um outro recipiente metálico, coloque seu sabão ou sabonete de coco picadinho, ligue o fogo e comece a mexer até que ele dissolva por completo. Isso vai levar um tempinho, mas é com paciência que alcançamos os resultados que queremos. Depois de totalmente derretido, você vai acrescentar a esse sabão 5 miligramas de enxofre. O enxofre combate profundamente a oleosidade da pele e vai agir diretamente no combate às espinhas. Misture, misture tudo bem até que esses dois ingredientes se integrem. E coloque, depois que estiver tudo misturadinho, em um recipiente de plástico. Eu estou fazendo em um potinho de manteiga, mas você pode usar no recipiente que você tiver. Caso tenha uma forminha bonitinha, jogue nela. Caso não tenha, vai no potinho de manteiga mesmo. Ou espalhe em um tabuleiro, para que depois você possa cortar. Deixe repousar de um dia para o outro. Depois é só cortar no tamanho que você quiser. O sabonete fica dessa forma. E você pode usar de duas a três vezes na semana. Por que não mais que isso? Porque além de controlar a oleosidade na pele, o enxofre, ele tende a ressecar. Então se você usar muitas vezes, se usar diariamente ou várias vezes ao dia, você pode ressecar a sua pele e causar até feridas. Então o indicado é usar apenas três vezes por semana. Por exemplo, segunda, quarta e sexta e acabou. Apenas uma vez em cada um desses dias, ou seja, três vezes por semana. Não, frisando, três vezes por semana. Três vezes por semana. Não mais que isso. E os resultados você já vê na primeira semana. Você vai sentindo que suas espinhas vão se retraindo. Elas vão ficando bem menores, mais sequinhas. E diminuem com o passar do tempo. Mais informações sobre esse sabãozinho e sobre esses produtos, eu vou deixar lá no blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Como sempre. Então corre lá e confere todos os detalhes. Espero muitíssimo que tenham gostado. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! E bora fazer sabão!